Olha só, a gente está aqui no terceiro distrito, esse é um combustível, são galões de combustível que foram furtados, composição da LL, do trem, passava aqui por Votoporanga, veículo, trem que transportava esses produtos e foram alvo aí de furto. A polícia militar com informações de que eles estavam vendendo, oferecendo esses produtos, acabou surpreendendo esses dois e eles foram autuados, estão sendo autuados aqui no terceiro distrito de Votoporanga. São galões aí de combustível que seriam, estavam sendo comercializados de forma criminosa aqui em Votoporanga.